Apenas dizer obrigado Seria tão pouco Diante do muito Senhor Que fizestes por mim Livrou-me da morte cortando o laço Me fizeste forte quando estava fraco Me trouxe de volta ao começo Quando parecia estar perto o meu fim Livrou-me da morte cortando o laço Me fizeste forte quando estava fraco Me trouxe de volta ao começo Quando parecia estar perto o meu fim Estou aqui pra te agradecer Pois sei foi teu poder Quem me curou foi tua mão Estou aqui E vim pra te dizer Enquanto aqui viver Será só teu meu coração Palavras não podem jamais expressar o que sinto E por mais que eu tente Senhor não consigo explicar Esse teu jeito de amar sem medida Sendeu imperfeito, salvou minha vida Por isso é que estou hoje aqui Para o meu coração outra vez te entregar Estou aqui pra te agradecer Estou aqui pra te agradecer Estou aqui pra te agradecer Que enquanto aqui viver Será só teu meu coração Estou aqui pra te agradecer Pois sei foi teu poder Pois sei foi teu poder Pois sei foi teu poder Que me curou foi tua mão Estou aqui E vim pra te dizer Que enquanto aqui viver Será só teu meu coração Apenas dizer obrigado Seria tão pouco